Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Começamos esta semana com uma notícia, um rumor aí bem importante para o mundo da Marvel porque parece que a Marvel demitiu os seus dois roteiristas dos próximos filmes dos Vingadores. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso e falar quem são esses caras, o que eles fizeram, o que eles estão fazendo e o que isso pode significar daqui pra frente, belezinha? Se você acabou de chegar no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Romariz e a gente fala de filmes, séries e tudo mais que você imaginar aqui no canal todo santo dia, beleza? Agradeço muito se você puder dar o seu like aqui, que ajuda e confere aí se você já se inscreveu no canal ou não. Tem bastante gente falando que acaba se desinscrevendo do canal automaticamente, né? Isso acontece mesmo, não recebe as notificações. Dá um likezinho aí e se inscreve, coloca as notificações pra você receber que tem vídeo todo santo dia aqui, belezinha? Vou ter uma surpresinha pra vocês nas próximas semanas, se vocês gostam de filme de super-herói, então pode vir comigo que eu vou falar de um filme bem esperado aí pros próximos meses, belezinha? Então olha só, vamos lá comigo? Porque o que acontece é o seguinte, galera. Nesse final de semana, muitas notícias foram soltadas, foram liberadas aí pela galera que tá nos bastidores de Hollywood falando sobre Thunderbolts, falando sobre Capitão América 4 e que eu vou fazer vídeo aqui no canal hoje ainda, falando também sobre Deadpool 3. Mas agora, e mais importante, eu acho que a notícia mais bombástica é de que Michael Waldron e Jeff Lovness, que são os dois roteiristas principais da Marvel pra fase 4 e fase 5, foram demitidos da empresa, né? Eles saíram da empresa. E quem deu isso aqui, ó, foi... Vamos lá no Twitter do MyTimeToShineHello, que é o principal scooper que a gente tem, né? O principal repórter, é tipo o perfil que vaza as coisas da Marvel. E ele tá falando aqui, respondendo um cara, falando o seguinte, você tá dizendo então que ele fez um tweet anteriormente falando que nenhum tipo de roteirista, nenhum roteirista ia ser contratado até que as negociações com os roteiristas, com os sindicatos roteiristas terminassem, o que quer dizer que eles foram demitidos pela Disney. Imagino, cara, que eles foram demitidos pela Disney antes da greve. Então isso deve ter sido uma decisão que o Bobby Iger e o Kevin Feige já devem ter tomado há muito tempo, tá? Eu acho que essa decisão foi tomada logo após Quanto Mania. Tipo, quando a gente viu que o filme Domingo e Formiga não deu certo e tudo mais, e que eles precisavam fazer um evento completo, tipo, uma renovação completa na fase 4 e fase 5, devido a como os roteiros estavam na opinião deles. E eu vou mostrar pra vocês por que eu acho que isso aconteceu. E aqui ele fala, né, o Skyshuler fala assim, então você tá dizendo que o Lovrens e o Waldron estão fora de Kings Dynasty e Secret Wars? E aí ele fala, sim. O Waldron tava responsável pelo Kings Dynasty, eu acho, a gente vai ver aqui direitinho, mas cada um deles tava responsável por um filme. Eu vou mostrar pra vocês aqui o currículo deles, ó, o Jeff Lovrens tá aqui, tá? Ele é responsável aqui, ó, writer, tá? O Upcoming. Ele tava como o cara pra Dinastia Kang, né, então que ia estrear em 2026. Ele que fez o Quantum Mania, né, inclusive eu vi esse cara lá na pré-estreia, ele tava... O Michael Waldron assistiu o Quantum Mania na minha frente, assim, ele tava na cadeira da frente. Mas o Jeff Lovrens, ele fez Rick and Morty, né, e tipo, ele é um cara que é conhecido pelos roteiros de televisão que ele fez, como você pode ver aqui. Mas o principal papel, o principal trabalho dele, assim, digamos, foi o Rick and Morty, que ele fez alguns episódios, né, e ele foi produtor aqui também, ó, tipo, ele foi produtor de 19 a 21. Então, ele tem esse trabalho, assim, como principal, fez um episódio de The Office, então, assim, mas o principal mesmo foi o Rick and Morty e agora o Quantum Mania, né, tipo, que aí com certeza entra aqui como um dos grandes fracassos, é, não um dos grandes fracassos, mas o flop, o flop da Disney e da Marvel é esse. O Michael Waldron tem um pouco mais de, tem um pouco mais de experiência, é, que aí aqui você pode ver, ele é conhecido por Loki, Rick and Morty, Doctor Strange e o próprio Love and Thunder, mas ele não é, ele não foi roteirista do Love and Thunder, tá? E ele ia fazer o Secret Wars, não tá aqui, mas ele ia fazer o Secret Wars e ia fazer também um do, ah, não, tá aqui, ó, perdão, isso aqui é produtor. Aqui, ó, Upcoming. Ele como, é, writer, né, como, como, como roteirista, ele tá, ele faria o projeto do Kevin Feige no Star Wars, o Secret Wars, fez Loki e fez Hills também, que é uma outra série. Mas, se você ver aqui os episódios dele, ó, ele fez seis episódios de Loki, ele fez essa série Hills também, que tem, tem um monte de ator, tipo, tem o Arrow, né, o Stephen Phenomenal, é, o Alexander Ludwig, que fez Vikings, tá aqui também. É, aí tem aqui, ó, os principais trabalhos dele, cara, mesma coisa ali, né, tipo, ó, ele fez Rick and Morty, Black Hole, e aí ele fez o Doctor Strange. Então, os principais dele são Loki e Doctor Strange, esses são os principais. E se você pegar esses dois filmes, gente, tá, se você pegar esses dois filmes, Doutor Estranho e Quantumania, eles são a base da Marvel pra muita coisa que vai acontecer no Multiverso, né, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ele apresenta, de fato, o Multiverso, a viagem pelo Multiverso e tudo mais. E o Quantumania, ele apresenta o Kang, né, tipo, então são os, a base, um é pro conceito e outro é pro vilão, que você coloca aqui. E aí você tem Loki, como uma outra série muito importante pra desenvolver isso também, né, e você pode falar que Wandavision era, mas Wandavision, ainda que apresente um pouco disso, ela foi um prelúdio pra isso aqui, e a gente vai ver isso desenvolvendo em Agatha e tudo mais. Mas os filmes, os filmes, o Doutor Estranho eu falo, tipo, eu não tô falando de qualidade aqui, tá, gente? A base, o Doutor Estranho é tipo o Vingadores da primeira fase da saga do infinito. E o Quantumania, você apresenta a parada ali muito importante. E os dois filmes, gente, não foram recebidos de forma unânime, digamos assim. O Doctor Strange aqui, ó, se a gente entrar nele, você vai ver que bilheteria ele fez. Foi quase um bilhão de bilheteria, né? Tipo, foi 900 e cacetado, assim. E eu acho um dos filmes mais divertidos da Marvel, eu acho um filme muito divertido, mas ele de fato tem, assim, se ele tem um problema, né, no filme, eu acho que é o roteiro, principalmente o desenvolvimento de certos personagens ali dentro. E todo mundo fala, né, que foi um grande problema o desenvolvimento desse filme. Muita gente pedia pra reescrever o tempo inteiro, teve roteiristas que entraram e saíram. Diretor que entrou e saiu, né, a gente teve o... o diretor do primeiro, Scott Derrickson. O Scott Derrickson foi o diretor do primeiro, aí ele começou a desenvolver esse filme e aí voltou ao Serene, então ele teve um desenvolvimento muito complicado, né? E o Michael Waldron acabou no meio dessa loucura toda. Só que como ele era o cara responsável por fazer as ligações com os próximos filmes, eu acho que a corda estoura por aqui mesmo, né? E o Jeff Loveness, cara, aí eu acho onde o roteiro do Quantum Mania, pra mim, é, tipo, talvez um dos piores dos últimos da Marvel, assim, sabe? É muito ruim, ele é muito fraco. Acho que o filme tem um bom equilíbrio de comédia e tudo mais, mas é muito pela direção que tem ali, mais do que o roteiro. Eu acho o roteiro bem fraco dele e eu entendo completamente isso e por isso que eu digo que depois do Quantum Quantum Mania, eles devem ter jogado tudo fora. Falaram, galera, vamos aqui, vamos renovar essa parada, não dá pra ser essa mesma pegada no Dinastia Kang, não dá pra ser essa mesma pegada no Secret Wars e o que que a gente vai fazer? Pô, então a gente vai ter que mudar tudo que, tudo que eles, tudo, quem começou a fazer, quem escreveu isso mesmo. E aí eu quero mostrar uma parada aqui, o No Time Shine, My Time Shine Hello falou, que é isso aqui, ó. Esse é o principal post que todo mundo começou a falar que aí a galera foi demitida, né? Falou, ó, nenhum roteirista será contratado para a na check-in de guerras secretas até que as greves acabem, mas eles deveriam ser Phil Lord e Chris Miller. Tenho certeza de que não sou a primeira pessoa a sugeri-los e por um bom motivo. Em Através do Aranha Vesto, eles lidaram com 280 variações do Homem-Aranha, 95 da quais são personagens únicos e com nomes, além do vilão, das cenas de ação, desenvolvimento de personagem, do humor, do drama, do romance e, claro, do conceito de multiverso. Eles são perfeitos. A intenção dele é essa, né? Tipo, a dica dele é essa, pô, contrata o Phil Lord e o Chris Miller para serem os roteiristas. Eu não discordo, sabe? Tipo, é uma decisão meio óbvia e, tipo, eu apoiaria. Uma coisa é fato, a apresentação do multiverso na Marvel, ainda que ela tenha acontecido, ela aconteceu de forma muito irregular e com um grande problema, que ela não tem foco, né? Do tipo, ah, mas o multiverso tem que ter várias coisas diferentes. Não, mas ela tem que ter um foco. A confusão do multiverso, ela tem que focar pra alguma coisa. E eu acho que isso deveria ter sido apresentado no Quantumania. Pra mim, é um filme problemático, sabe? O Doutor Estranho, eu acho que ele tem vários problemas, muitos problemas, tá? Mas ele, pra mim, ele é um filme que entrega a expectativa e toda a história que tá lá dentro, né? Tipo, do filme em si, eu acho que o Sam Raimi me manda muito bem no filme, manda muito bem. Só que existem, o América Chaves, por exemplo, é um claro problema de personagem, né? Depois você vai falar pra mim, ai, Thiago, mas foram problemas fora, pediram pra ele reescrever. Não, eu sei. Eu só tô falando que o saldo final, eu acho que ele é problemático, né? Por outro lado, eu acho que o Michael Waldron fez um excelente trabalho em Locke, né? Eu quero até ver aqui, gente, se... quem que fez o roteiro de Locke 2? Vamos ver quem fez. Eu acho que o Michael Waldron é o roteirista da segunda temporada ainda, tá vendo? Ele é, tá vendo? Ele ainda é o roteirista da segunda temporada. O que eu acho, gente, sinceramente, eu acho bom, ele fez um bom trabalho. Olha aqui, a Created by Television, 12 episódios. Então, ele fez a segunda temporada de Locke toda, né? Tipo, ele fez a segunda temporada. E eu acho uma boa, eu gosto muito da primeira temporada de Locke, e eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no 2 também. Aí aqui tá dizendo, ó, written by, ele só fez, ele só teria escrito dois episódios na segunda temporada, mas ele criou a série. Então, ele deve ser o showrunner mesmo, né? Eu gosto muito do trabalho que ele fez ali, mas eu entendo por que teve essa troca. Então, no final das contas, gente, é mais um passo pra uma reforma completa na Marvel. Quem vão ser os líderes de roteiro? Quem foram os líderes de roteiro da Saga do Infinito no final da Saga do Infinito? Foi o Malcus, a dupla, o McFeely e o Malcus, que foram os dois caras que fizeram tudo junto com os irmãos russos, né? E o que parece que a Marvel não tem aqui é uma unidade criativa. Tá tudo sendo meio estranho, tudo meio difícil, né? Tipo, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Você teve a pandemia e agora você tem a greve. Filmes que não foram bem aceitos, séries que não foram bem aceitas, pra onde que vai agora? Acho a sugestão aqui desse scooper do Chris Miller e do Phil Lord boa. Acho boa também, são caras mais consagrados, mas assim, eles têm um terceiro filme do Homem-Aranha pra fazer, né? Por mais que ele já esteja com o roteiro pronto e tudo mais, é uma baita de uma produção em cima disso, né? E esse filme não vai ser lançado ano que vem, ele nem tem data pra sair. Então, eu acho que se esses caras, caras como esses, forem contratados, né? Tipo, vai ter mais adiamento ainda. Por que esses adiamentos vão acontecer, gente? A greve tá acontecendo ainda, ela tá rolando, então tudo vai ser adiado, né? O que que você acha disso tudo? O que eu acho, gente, é o seguinte, acabem a negociação da greve e você contrate roteiristas para trazer a unidade criativa que a Marvel não teve. E a unidade criativa deve ser capitaneada pelos filmes e não por uma mistura absurda de filmes e séries. Esta receita, gente, nunca deu certo nem antes do streaming. Não tem porque ela dar certo com o streaming. Você exigir que a pessoa assista uma série pra ver um filme, né? Ou pra ver uma série, você precisa ver um filme, não funciona. Isso não dá. E não é só por causa da parte criativa. É porque as pessoas não têm tempo pra assistir tudo assim, gente. Os produtos têm que funcionar de forma isolada, né? É uma coisa que eu acho que funciona isoladamente no multiverso da loucura, sabe? Eu acho que funciona. Tipo, a galera, ah, mas eu vi WandaVision e não combina com isso, não repetiu aquilo. Eu já reassisti ao filme e eu acho que se você reassistir e entender o que tá ali, não tem problema nenhum, sabe? Tipo, vai nessa que o filme é divertido. Porque ele tem que ser divertido pelo que ele é, mas ele tem várias falhas ali. E as falhas, eu acho, principais são de roteiro. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente e eu vou conversar com vocês sobre isso na hora que isso for revelado, mas eu acho que, acho, não tenho certeza, essas revelações de novos roteiristas só vão acontecer depois que a greve acabar. Quando que essa greve vai acabar, Tiago? A dos roteiristas pode ser que acabe no começo de setembro, porque as negociações estão avançando, né? Mas ainda tá complicado. A dos atores, eu agora só aposto que ela acabe em outubro, porque vai ser bem mais complicada. Deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!